Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao ADTV Canal 84 E pra você que não é inscrito no canal, já corre lá já Pra poder se inscrever, ativa o sininho de notificações Porque assim você fica por dentro de tudo que a gente postar Deixe seu joinha e compartilhe esse vídeo Eu quero agradecer você que é inscrito E lembrando a vocês que nós vamos agora ter conteúdo próprio Leio todos os comentários Obrigado pelo carinho de todos vocês Não deixe de clicar em joinha, porque isso ajuda o canal a crescer E bora pro vídeo Na terra, no céu ou no mar, cada fronteira é um desafio para as forças de segurança Elas combatem desde organizações criminosas que movimentam milhões por meio do contrabando de mercadorias Atrás do volante, da direção Arma Arma De armas e tráfico de drogas O que é isso? Porque todas essas bolsas eu comprei ali num ponto de ônibus Usadas? Sim, senhor O que é isso? Positivo pra cocaína Até milhares de pessoas que sobrevivem do comércio ilegal nas fronteiras Para o carro, para o carro, levanta as mãos Uma arma e droga Vou registrar seu carro, arma e droga Por trás de cada restrição, existe uma tentação O que está levando? Dois potes de chá e um frasco de shampoo São seus? Ganhei de presente Positivo pra cocaína E os criminosos vão fazer de tudo pra escapar dos controles Você está levando droga Parados na fronteira Existem mais de 9 mil aeroportos no mundo E as conexões que os aviões fazem são praticamente infinitas Cada voo é uma oportunidade para os carregamentos ilegais Que desafiam a experiência e a intuição das autoridades aeroportuárias Na hora de detectar todo tipo de ocultamento Essas são as histórias da fronteira Peru Aeroporto Internacional Jorge Chaves A 11 quilômetros de Lima Opera um dos aeroportos mais conectados da região Daqui partem voos diretos à Europa E a outros pontos quentes do tráfico internacional de entorpecentes Senhorita, boa tarde Polícia, seu passaporte, por favor Vamos revistar sua bagagem, tá? Para combater o tráfico, o programa de elite em segurança aeroportuária Que é conhecido como Aircop Entra em ação Integramos a imigração, a alfândega, o Ministério Público, o Denarque Intensificamos a colaboração e fortalecemos o contato com outros países É bom lembrar que a Interpol é colaboradora direta do projeto Antidrogas Por isso, essa rede de informações e alertas são muito importantes É um dia agitado no terminal Me acompanha por aqui Dois voos à Europa vão sair daqui a pouco E um trabalho de inteligência alerta para possíveis incidências Recebemos a informação de que dois passageiros vão viajar a um destino monitorado Transportando substâncias ilícitas Entre centenas de pessoas, eles conseguem localizar um dos suspeitos Vou fazer algumas perguntas para o passageiro, tá? Tá, tudo bem Seu passaporte, por favor No controle, um cão farejador encontra um indício promissor Quando chegou em Lima? Faz três dias Eu acho que dois ou três dias Faz dois ou três dias? Dois dias Dois dias E o que tá levando na bagagem? É só roupa Roupa e mais nada? Sim, roupa, mais nada Certo Eu comprei essa mala Onde você comprou a mala? Numa loja de rua Aqui em Lima mesmo? Sim, aqui em Lima mesmo, na rua E a sua roupa, você trouxe como antes? Ali na mochila, naquela mochila A compra de uma mala apenas uma hora antes da viagem pode ter tido uma razão oculta Ao esvaziar a maleta, vimos que a estrutura não estava muito normal, estava com um certo volume Você pode acompanhar, nós vamos fazer um pequeno corte na sua mala Tá bom A gente encontrou uma substância em pulvoro lenta esbranquiçada Era pó, estava em estado sólido Esse aqui é o reagente químico Quando fazemos o teste e fica azul turquesa, indica a presença de alcaloide de cocaína Olha só Ficou azul turquesa E está transportando drogas O homem nega, mas outro traficante, possivelmente enviado pela mesma organização, ainda taçou E é preciso encontrá-lo antes do embarque México, fronteira norte com os Estados Unidos Tijuana, Baixa Califórnia Pela localização estratégica, grupos criminosos utilizam Tijuana como porta de entrada do mercado de narcóticos Para abastecer mais de 30 milhões de consumidores nos Estados Unidos Tá carregando algo ilegal? Não, nada Para a guarda estadual de segurança e investigação, vigiar a fronteira é fundamental Na faixa expressa, em direção à cabine de Otay, um automóvel dirigido de maneira suspeita chama a atenção dos policiais Depois de uma tentativa de enganar os policiais, o motorista decide fugir e começa a perseguição Cadê o reforço? Ele não quer parar Não perde ele de vista Chama-se seguindo Vem com o Drago em alta velocidade Ele não quer parar e vai em direção à represa Vou conseguir me aproximar Fique colado Não perde ele de vista Isso, acelera Cuidado agora, ele pode estar armado Desliga o carro Desliga o carro Desliga o carro Vai desligar, vai desligar E mostra as suas mãos As mãos Aproximação ao cuspeito, intervenção em andamento Central, alerta Mãos no volante, não tira daí Por que estava correndo tão rápido? Porque eu me assustei Por que se assustou? Bota as mãos no volante Não é pra tirar E por que tudo isso de viatura? O que está acontecendo? O que eu fiz? Desce, desce do carro agora Vai, desce do carro O homem afirma que a fuga não foi nenhuma ilegalidade Mas os policiais veem nisso um indício de culpa Vou registrar o seu carro Não Está transportando algo ilegal dentro dele? É uma pergunta Eu não tenho nada Está tudo certo Não fiz nada de errado Eu vou perguntar mais uma vez Você tem alguma coisa suspeita no carro? Eu preciso saber se tem alguma coisa Não, eu juro que não tem nada Sim, eu não estou levando nada demais Você está levando isso? Tem certeza? Sim, certeza Olha lá, hein Encontramos uma arma no carro, senhor A revista no carro confirma as suspeitas Os policiais encontraram uma arma Bota as mãos para trás Mãos para trás Perguntei se você tinha alguma coisa Você disse que não Pois é O que é que tem aí? É que eu tenho uma... O que é que tem? Tem o quê? Eu tenho uma... Vocês já viram a arma? É, já viram Mesmo já tendo localizado uma arma Os policiais não descartam a possibilidade de encontrar algo mais Quando revistamos os compartimentos, quase sempre tem O que tem no carro? A gente vai encontrar de qualquer jeito Acho que achei um papelote Encontrei as drogas no carro O que mais tem? Tem dois pacotes no carro O que tem neles? Acho que é um pacote de drogas São dois, na verdade Pacotes de drogas Código 3030 As fotos e as amostras Tá bom As quantidades de drogas nas sacolas Conhecidas como fotografias São usadas como amostra da qualidade da mercadoria Você vai ser detido pelo pote de arma de fogo Encontrada no carro E pela posse de drogas que estava levando Você tem direito a um advogado E uma chamada de telefone Entendeu o que eu disse? Sim, senhor Você entendeu? Sim, eu entendi Ok Aqui o narco-varejo é um dos crimes com maior incidência Apresentando mais de 600 casos por mês Com o suspeito, encontramos uma arma de fogo E amostras de drogas Uma é de cocaína e a outra é de maconha Com esse resultado, deu-se um passo certeiro Na luta constante e implacável Contra o tráfico de drogas nessa fronteira Peru, aeroporto internacional Jorge Chaves Quando estava prestes a embarcar para a França Um passageiro foi pego com drogas na mala Ficou a do turquesa E está transportando drogas, senhor Polícia foi informada de que um outro traficante Vai tentar viajar com um carregamento ilegal E um novo perfil os alerta Esse passageiro estava indo para Madrid Motivo da viagem? Férias Vai ficar quantos dias? Também é a trabalho, eu sou ajudante de cozinha Sabe que para trabalhar é preciso ter um viço de trabalho, né? E você não tem nenhum viço Quem vai te receber por lá? Quem vai me receber? Você disse que vai a trabalho Então alguém vai te receber por lá Eu não conheço Não conhece? Não Eles compraram sua passagem? Sim Os policiais começam a procurar algum indício suspeito na mala dele O que está levando? Dois potes de chá e um frasco de xampu E são seus? São seus? Você comprou isso aqui? O suspeito estava ficando mais nervoso Estava suando Você entende a minha pergunta? Me responde, por favor Foi você que comprou isso? Eu ganhei de presente No limite da confissão O procedimento chega a um ponto decisivo Vamos iniciar o procedimento de identificação preliminar Por meio de uma prova química De resultado imediato As autoridades podem determinar Qual é a substância encontrada Como você pode ver A reação é imediata O resultado aponta positivo Para alcaloide de cocaína Você está sendo detido Pela polícia nacional Por aqui, por favor Para continuar com o procedimento As autoridades devem agora Recuperar toda a droga das bagagens Confrontando os dois traficantes Com a prova contundente De seus crimes Agora a gente vai continuar Com a vitoria da sua bagagem de mão É a vez do primeiro passageiro Está embaixo da estrutura rígida A tarefa vai ser mais complicada Do que se esperava A modalidade de ocultamento Com duplo fundo da mala Exige um planejamento Particularmente complexo É um exemplo dos recursos E das estratégias Que o crime organizado usa Para traficar entorpecentes Tira uma foto daqui Eu não posso abrir mais Porque senão eu vou furar o saco Em 2021 O Peru fez o maior Um único ano Quase 62 toneladas Um quilo de cocaína Pode custar até 2 mil E em poucas horas É possível ganhar 60 mil Ou 70 mil Ou seja A margem de lucro é enorme Portanto é um negócio Altamente rentável Para quem se arrisca Com o narcotráfico Essa droga Diferente do primeiro caso Estava mais pastosa O estado físico Desse produto Já tinha passado Por um processo prévio De produção Para transformá-lo Em cocaína Eu tive que cortar Praticamente destruir Os frascos Analisando a droga encontrada As autoridades estimam Que o carregamento Poderia valer Uns 160 mil dólares Ao chegar às ruas Da Europa Ei, não pode fazer isso Ainda na frente Dos policiais O comportamento Descontrolado De um dos traficantes Revela um claro Estado de alteração Eu usei drogas Que drogas? Cocaína Hoje mesmo? Hoje mais cedo Pelo crime de tráfico Ilícito de drogas Os detidos podem passar Até 12 anos Na prisão O objetivo agora É obter informação Sobre a rede criminosa Responsável pela operação Para acabar com ela 90% do contrabando De armas e drogas Entre o Brasil e o Paraguai Acontecem por mais de 20 passagens Clandestinas Na tríplice fronteira É uma das zonas Mais conflituosas da região Ali operam Organizações criminosas Violentas Que disputam O território E os lucros multimilionários Gerados no sul do Brasil A Ponte da Amizade É passagem obrigatória Para grande parte Desse contrabando E isso desafia As autoridades Que precisam Interceptar a mercadoria E deter o crime organizado Brasil Fronteira sudoeste Com o Paraguai Foios do Iguaçu Ponte da Amizade 39 mil veículos Circulam todos os dias Entre Cidade do Leste E Foios do Iguaçu E muitos não tem Intenção alguma De declarar o que trazem Está cheio de mercadoria No painel Os trabalhos de inteligência Na fronteira Permitem controles precisos E soma-se a isso A experiência das autoridades Que barram o crime As câmeras de segurança Registram a entrada De um táxi Que é reconhecido No banco de dados Da fronteira Bom dia Bom dia Teve um trabalho De inteligência Tanto da Polícia Federal Como da Receita Federal Que identificaram A placa Daquele veículo Já tinha Uma análise breve Uma suspeita Sobre o veículo Atrás do volante Da direção Eles devem descobrir A procedência E se por trás Do envio Existe uma operação Maior De tráfico De armas E ia levar Essa arma Para onde? Terce da rodoviária Tem uma pousada Ali E você está levando Sempre a arma Para lá? Não Não sim É a primeira vez Que eu faço isso E por que você está levando? Porque não tem serviço É? É? Ainda que o contrabando Seja feito Principalmente por terra Ao menos 300 passagens As armas clandestinas Ao longo do rio Paraná Servem a movimentação Criminosa Na tríplice fronteira E como que Se contataram? Ele foi no ponto ali Comendado por outra pessoa Chegou ali Perguntou para mim Se eu podia Perguntei para ele Quanto que ele paga Falou para mim 150 reais Então Eu peguei Falou que foi a primeira vez Mas tudo indica Que ela já Já fez outras Entregas De armas Aqui no Brasil Agora você sabe Da finalidade Que você vai Vai ser conduzido Para a polícia federal Vai ser preso Por tráfico De armas internacional Desconhecendo As graves consequências De seus atos Para ganhar Menos de 30 dólares O homem cometeu Um crime Que poderia lhe custar Até 8 anos De prisão O contrabando de armas Movimenta Dezenas de milhões De dólares por ano E hoje Foi parado Nessa fronteira Colômbia Fronteira aérea Internacional A cada ano Transitam pelo aeroporto De Bogotá Mais de 35 milhões De passageiros Locais e estrangeiros Podem ir até o 32 Direto por aqui Vão fazer a revista Está a portão 32 A polícia antidrogas Tem aqui um enorme desafio Nesse mar de gente Identificar traficantes Que fingem ser passageiros A divisão canina Do aeroporto Revista as malas Do próximo voo Em direção a França O cão farejador Faz o alerta É a bagagem De um cidadão Venezuelano Que pretende viajar Até a cidade de Paris Boa tarde senhor Posso ver seu passaporte Sua passagem por favor O que está levando aqui O que é isso Bom Isso aí É a reserva Reserva do que A reserva do hotel E a passagem do avião Você que comprou as passagens Sim senhor Quanto custaram 360 Quanto 360 360 o que Euros Reais O homem parece tranquilo Responde a cada pergunta Com normalidade Trabalhar com o que Segurança O que Segurança pessoal Sim senhor Está trabalhando atualmente Estava trabalhando Dá pra ver Que a pessoa está ansiosa No momento em que eu entro Na sala Com vontade de saber O que me levou até ali Por favor Pega sua bagagem Coloca ali em cima da mesa Pelas estatísticas internacionais A polícia já registrou Mais de mil métodos De ocultamento Por tráfico De entorpecentes Alguém está te esperando? Não O primeiro compartimento Da mala parece limpo Mas ao abrir o segundo Os agentes descobrem Algo que chama a atenção A espessura desse bolso Não está normal Entende? Poderia ser a mesma coisa Que minutos antes Chamou a atenção do cão Eu vou fazer uma perfuração Tá bom? O que é isso? Você sabe o que é? Sinceramente não Quando eu abri a bagagem Eu encontrei umas bolsas menores Que tinham um fundo falso Porque todas essas bolsas Eu comprei ali Num ponto de ônibus Qual ponto? Na parada perto Ali de Kutuka Comprou as bolsas No ponto de Kutuka? Sim, são bolsas usadas Comprei todas juntas Usadas? Sim, senhor Vai ser preciso Fazer uma prova química De resultado imediato Para que os agentes Possam estabelecer Exatamente Que substância encontraram Positivo para cocaína A partir de agora Você se encontra Metido por porte E tráfico de entorpecentes A substância Estava escondida Numa engenhosa camuflagem É comum encontrarmos bagagens Que possuem um fundo falso Mas não é muito comum Encontrar neste compartimento Cloridrato de cocaína diluída É uma técnica Que os traficantes usam Para evitar serem pegos Pelo scanner Ou pelo menos dificultar Cocaína diluída Bagagem com fundo falso Meio quilo de cocaína pura Pode ser diluída Em um litro de água Ficando quase imperceptível Para os escâneres de segurança O problema que esse tipo De substância apresenta É que tem muito mais cheiro E deixa mais rastro Para que o cão farejador Possa detectar Eu vou ler os seus direitos Tá bem? Você tem o direito De fazer uma ligação Tem o direito de escolher E se consultar Com um advogado Da sua confiança Tá, e segundo o senhor Quanto custaram as bolsas? Duas me custaram As três me custaram Vinte pesos cada uma Esse valor não é usado Na Colômbia, senhor Vai ser muito mais fácil Se começar a dizer a verdade Porque ninguém aqui Vai vender bolsas Com cocaína dentro Graças ao apoio Da Brigada Canina Hoje a polícia Antinarcóticos da Colômbia Conseguiu barrar O narcotráfico internacional Na fronteira A América do Sul Vive um processo migratório Impressionante Com mais de 28 milhões e meio De pessoas em movimento Elas vão à procura De uma vida melhor Do outro lado da fronteira Mas frequentemente Tornam-se vítimas De redes internacionais São traficantes que exigem Grandes quantidades de dinheiro Para garantir uma suposta Oportunidade na chegada O imigrante atravessa Territórios selvagens E desertos Intermináveis a pé Mas nem sempre Chega ao destino Para os que chegam Muitas promessas Não são cumpridas Santiago do Chile Chile Aqui fica um dos aeroportos Mais importantes Da América Latina A média anual De passageiros É de 25 milhões Que vem do mundo inteiro Oi, tudo bem? Posso ver o documento? O voo que saiu da Colômbia Acaba de pousar Por aqui, por favor Oi, boa tarde Por aqui, por favor Ao preencher o formulário De entrada Um dos passageiros Deixou de informar Onde vai ficar Durante a estadia E também não disse Quando planeja voltar Essa omissão É suficiente Para que os policiais Decidam investigá-lo Vem por aqui, senhor Tire o passaporte Senhor, preciso que deixe Toda a sua bagagem Mochila Tudo que tem nos bolsos Sobremesa azul, por favor Qual o motivo Da sua viagem para o Chile? Vou visitar minha namorada Sua namorada é chilena Ou colombiana? Venezuelana Certo E o nome da namorada? Sabe o nome da sua namorada? É... Mas você já viu ela alguma vez? Sim Já encontrou com ela pessoalmente? Não, pessoalmente não E você já falou com ela alguma vez? Por telefone E também por chat A gente sempre conversa Sim, só por telefone? Sim, pelo Facebook também A polícia está a um passo De confirmar Que a história que ele contou É falsa O sistema Puxa duas pessoas Mulheres que são venezuelanas? Não Não tem nenhum Uma pessoa que seja venezuelana no Chile Com essas características As respostas não passam no teste Mas a polícia vai dar a ele Mais uma oportunidade Passagem de retorno à Colômbia Você tem ou não tem? Comigo não tenho Eu pedi e não quiseram me dar Me disseram Fica tranquilo A viagem de volta Você vai ter depois E não te mandaram um e-mail Nem nada assim? Não, senhor E quem foi que te comprou Essa passagem? Ela que comprou Ela? Foi Muitos passageiros Entram no país como turistas E logo mudam O status migratório Ao obter trabalho ilegal Isso no Chile É motivo suficiente Para que o passageiro Seja expulso do país Vem por aqui, por favor É o seguinte Depois dessa verificação Em virtude das informações Que nos forneceu Sobre a pessoa Que veio visitar E que em nossos registros Não existe em lugar nenhum É um indício De que nós não temos Nem ideia Do porquê De acomodar No próximo voo Que retorna ao seu país Hoje mesmo Por aqui A intenção do passageiro Foi descoberta Graças ao trabalho da polícia E hoje Foi barrado Preciso que sente ali E espere até ser chamado Onde a ilegalidade Não conhece limites Nós vamos se acomodar No próximo voo Forças de segurança Atuam com firmeza Vai ser preso Por tráfico de armas internacional Para deter os criminosos Que são parados Na fronteira Onde a ilegalidade